Eu sou neca, tá produzindo demais Ontem não é nosso pra recuperar Mas o amanhã é nosso pra ganhar ou perder Certas coisas podem ter me feito chorar Mas elas precisavam acontecer A maior riqueza do homem é a sua fé Sua disposição de fazer acontecer Se a vida é feita de escolhas Eu escolhi vencer Marca a alma, não faz um bom marinheiro Se acalme porque o tempo é passageiro Coragem pra enfrentar os contratempos Se afaste de quem suga seu momento É Deus que aponta a estrela que vai brilhar Mas cuida do caminho que cê vai trilhar Uma saudade do suta que não vai mais voltar Um salve mano Kleber que esteja em um bom lugar Nada te impede de vencer Ninguém pode te parar Mesmo se o ruim acontecer Deus tá aí pra te iluminar Nada te impede de vencer Ninguém pode te parar Mesmo se o ruim acontecer Deus tá aí pra te iluminar Ontem não é nosso pra recuperar Mas o amanhã é nosso pra ganhar ou perder Certas coisas podem ter me feito chorar Mas elas precisavam acontecer A maior riqueza do homem é a sua fé Sua disposição de fazer acontecer Se a vida é feita de escolhas Eu escolhi vencer Marca a alma, não faz um bom marinheiro Se acalme porque o tempo é passageiro Coragem pra enfrentar os contratempos Se afaste de quem suga seu momento É Deus que aponta a estrela que vai brilhar Mas cuida do caminho que cê vai trilhar Uma saudade do suta que não vai mais voltar Um salve mano Kleber que esteja em um bom lugar Nada te impede de vencer Ninguém pode te parar Mesmo se o ruim acontecer Deus tá aí pra te iluminar Nada te impede de vencer Ninguém pode te parar Mesmo se o ruim acontecer Deus tá aí pra te iluminar Antes de ter partida Vão te impede de vencer Vamos lá Vamos lá Vamos nos vamos lá Vamos lá